O princípio da unidade. Está escrito assim no texto. Por isso deixa o homem pai e mãe, o primeiro princípio. O segundo princípio se une à sua mulher. O terceiro princípio, o princípio da unidade, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. E nesse princípio aqui, esse princípio, ele é tão importante porque ele é contracultural. Ele é contra o espírito, na linguagem de um teólogo chamado Francis Schaeffer, ele é contra o espírito da época. O espírito da época é um espírito individualista, um espírito egoísta, que tantos outros istas. E nesse princípio, esse princípio, ele precisa remover os pronomes pessoais para dar lugar aos pronomes, ao plural. Então, essa ideia de quando a gente casa, antes a gente dizia eu, meu, seu. Quando a gente casa, então, nesse princípio da unidade, agora substituímos esses pronomes por outros pronomes. Nós, nosso, somos uma só carne. Nós nos amamos. Nós temos ideais, nós temos sonhos, nós temos alvos. É nós, é nós. Esse nós é bem do capixaba, né? O capixaba, ao invés de falar nós, bota o nós, né? É coisa de capixaba. Nós. Nossa casa. Nossa TV. Nosso sofá. Nossos filhos. Nossos carros. Para quem tem mais de um, quem tem um só é nosso carro. Nossas contas bancárias. Nossos investimentos. Nosso, nosso. Claro que você vai encontrar a melhor forma de gerir isso. Vai conversar, entender. Cada qual precisa entender essa coisa. Mas não pode, ah, não, isso aqui é meu, essa conta é minha. Quanto você tem lá no banco, fulano? Não, isso aí é problema meu. Ah, para com isso. Mulher, estou lá com 100 mil. 100 mil no CDI. Aí a mulher, inteligente, acompanha o mercado. CDI está dando pouco, meu amor. Esse dinheiro é nosso, vamos partir para outra, né? Quando eu falo assim, vocês falam, pastor, entenda essas coisas. Quem entende de coisa nenhuma? Isso é papo que a gente escuta no Instagram. O princípio da unidade. A gente deixa de ser dois e se torna uma só carne. Isso é fabuloso. Veja só o texto que o Expedito já leu. O que acontece por conta disso? Dessa unidade. Lá em Efésios, que nós lemos no capítulo 5. Tem uma parte lá que o Expedito leu. Compartilhou conosco a leitura. Nos chamou à leitura responsiva. E tem um texto que eu acho, assim, extraordinário. Todo o texto, mas versículo 28 e 29, ele diz assim. Assim, também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Por que ele está dizendo isso? Por conta da ideia da unidade. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Não há espaço para individualismo. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. O princípio da unidade leva, leva-nos, especialmente os maridos, nessa linguagem que Paulo utilizou na sua carta aos Efésios, leva o marido a amar a esposa, a cuidar da esposa, a alimentar a esposa, a proteger a esposa. Por quê? Porque ela não é alguém separado dele, ela está unida com ele. Unida emocionalmente, unida espiritualmente, unida fisicamente pela relação sexual do casal, pela vida conjugal do casal. Então, dentro dessa configuração, estão unidos. E não podem ser separados por conta dessa unidade que foi constituída na relação chamada casamento. O marido, então, cuida da esposa, a esposa vela também para o marido. E essas coisas vão acontecendo. Por quê? Porque eles entenderam como é que isso deve funcionar e como é que isso traz glória para o nome de Deus. E daí, pensando nisso, irmãos, homens, palavras são importantes. É importante verbalizar coisas, sentimentos, para a mulher. Eu te amo. Eu te amo, meu amor. É importante dizer para os filhos, meus filhos, eu amo vocês. Você é o presente que Deus deu para o papai, dizer para os filhos, dizer para as filhas, nessa relação família. Mas palavras verbalizadas não são suficientes. Às vezes, é preciso fazer o bom casamento das palavras que são verbalizadas e necessárias com ações, porque só palavras não bastam. Tem esposa que chega assim e fala assim. Você recebe o casal na sala para a gente conversar e orar juntos. Aí a gente pergunta assim, você a ama? Aí ele diz assim, claro que eu amo, pastor. E ela olha assim, com o pé bem assim. Mas não é isso que você demonstra lá em casa, não. Por quê? O que está faltando para ela? Ações, comprovações, atitudes que solidificam as palavras. Quando se soltam palavras, elas são importantes, são necessárias, mas não bastam, não são suficientes. É preciso que essas palavras sejam solidificadas pelas ações, pelas atitudes. Meu amor, eu te amo. O pai perguntou para o menininho, falou assim, falou para o menino, na verdade, falou, meu filho, eu amo a sua mãe. E o filho falou com o pai assim, eu sei, papai. E o pai, então, surpreendido, ele era muito pequeno, com pouca idade, falou, como você sabe? Porque você cuida da mamãe. Então, amor tem a ver com ações concretas. Sentimento é importante, palavras são importantes, mas mais importante do que isso são as ações. É preciso dizer que ama, é preciso dizer isso, é preciso dar abraço, é preciso ter beijo, porque é uma só carne, está unido agora, princípio da unidade, mas é preciso também revelar amor. Meu amigo, se você diz que ama essa mulher com quem você casou, mas você não cuida, você não é gentil, você está mandando uma outra mensagem. Você está passando por um falsário. O que você está dizendo para ela soa como engodo, engano. Um tipo de trapaça. E até no momento ela pode achar que você seja leviano. Então é preciso que isso fique bem amarrado, fique bem consolidado no seu coração, não só para fazer essas coisas que são importantes, mas não são necessárias, não bastam. É preciso avançar um pouco mais. Você está unido com ela, ela está unida com você, você que está noivo, isso vai acontecer com você, você que tem esperança, poderá acontecer com você, a menos que Deus tenha para você o celibatário. Obrigado. 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 Obrigado.